O centro do Recife situação é bem grave. A gente tem mostrado aqui os prédios que já foram monumentos, estão caindo os pedaços. Prédios históricos, em alguns casos, servem de abrigo precário para pessoas que não têm onde morar. Além de acumular lixo, insetos, ratos, deixar o centro da cidade com aparência terrível de abandono. E diante dessa situação, o prefeito do Recife, João Campos, solicitou ao governo federal uma parceria para requalificar esses imóveis aí. Vem comigo. É preciso que nessas áreas que hoje estão ocupadas, a gente possa construir projetos com participação social, projetos com uma democracia plena e efetiva, e que eles possam trazer equipamento público de qualidade. Equipamento público esportivo, de cultura, de lazer, que olhe para a economia local e que isso viabilize uma melhoria do espaço público. Na nossa cidade, a gente tem um programa específico de benefício fiscal para a moradia no centro. Então, o IPTU, o ITBI são zero, o ISS para a construção, zero. Tudo isso é para viabilizar a moradia no centro, que é o nosso principal desejo. Então, a gente tem uma área que tem drenagem, tem saneamento, tem equipamento público, tem transporte, e tem prédios e equipamentos que perderam sua função social. Então, o Minha Casa Minha Vida hoje traz um tipo específico para o retrofit, viabilizando a conta do empreendimento, que tem um acréscimo. É mais caro você fazer uma reforma sem saber como é que está a estrutura do que construir do zero. E aí o Recife também está discutindo para poder entrar nessa área e a gente viabilizar parcerias de moradia no centro da nossa cidade. E aí